Olá, essa semana o mundo foi surpreendido por uma carta do Papa Francisco falando sobre os abusos sexuais cometidos por padres e sacerdotes da igreja católica ele diz na carta vergonhoso e arrependido até por casos que não foram culpa dele a igreja tinha uma cultura de suprimir, de esconder os diversos e inúmeros casos mas ultimamente mais de 300 casos foram descobertos ou revelados em simplesmente um estado americano 300 pessoas se dizem abusadas sexualmente, mas esse não foi o único caso vários casos no Chile, na França, na Argentina, na Austrália chocaram o mundo e vem ganhando repercussão a igreja tem pago algumas indenizações, mas quem sofre os abusos diz que dinheiro não paga já que eles vão sofrer sequelas para o resto da vida o Papa Francisco promete a partir de agora não mais esconder, não mais, digamos que passar por cima desses casos promete um rigor absoluto, uma nova cultura dentro da igreja católica onde se assumem os casos e as pessoas envolvidas serão afastadas da igreja o porta-voz da igreja católica diz que o Papa está profundamente envergonhado com esses casos não são poucos, são muitos casos e o que é que você acha desse assunto? demorou para a igreja católica assumir que tem que ter uma postura e uma postura repressora e onde não se aceita padres pedófilos, sacerdotes pedófilos ou o Papa deveria agir como os outros que muitas vezes silenciaram tantos casos de bispos tantos casos de pessoas importantes na igreja católica que omitiram esses casos o Papa Francisco simplesmente não quer mais, sente a dor das famílias, sente a dor das vítimas desses casos e o que você acha? a gente quer saber bloco social, até o próximo vídeo, deixe seu comentário, tchau 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 Tchau